Boa piazadinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do LIMA CTV, aaaaaaah! Vambora, que solzinho bom, hein? Bloqueio atmosférico no pé, só para não chover, isso que é bom! Ele até estoura a mão no engato, olha a noinha vei! Eita a noia vei! Estoura a piazada, estoura para não virar a noia! Eita a maravilha! Blitz para ajudar! Ó, a gente não faz barulho velho, a gente anda na boa! Olha esse CB1000 que linda, que coisa linda hein! Se gelada hein mano! Ai mamãe, engelei a bunda! Hehehehe! Olha que você vinha esgoelando aí ó, você nem sabe que tem uma Blitz velho! Tomou! Viu? Ai moleque! Ai 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 mamãe! Passei raspando na Blitz! Isso é louco! Não devo nada velho! Mas porra, escapão aí vai que os caras incomodam! É foda! Mas tamo junto! É isso aí PM! Tamo nós! Vai cortar o vídeo por aqui! Valeu, fui!